E aí, pessoal, beleza? Bora ganhar muito RP e dinheiro e aumentar ainda força e tiro numa captura? Bora lá então, pessoal. Eu vou deixar o link dessa captura que é para PS4 na descrição e também vou deixar o link de outras capturas para as outras plataformas, beleza, pessoal? Bom, eu recomendo você começar essa captura numa sala de amigos privada ou uma sala de convite, por quê? Quando você faz isso, você consegue colocar sete rodadas, vencer com até sete rodadas. Se você tiver uma sala normal, quando você chama a captura, uma sala sem ser privada, o limite é quatro rodadas, beleza? Então essa é a primeira dica para vocês. Comecem a chamar a captura de uma sala só por convite. Vá para uma sala privada e chame a captura. Chame um amigo apenas para jogar com você e reveze cada um ganha uma rodada por vez. Você ganha uma primeira rodada, por exemplo, ele ganha a segunda e assim vocês conseguem jogar até 13 rodadas. Outra dica dessa captura é, tá vendo o NPC aqui? A polícia. Se você matar a polícia com soco, você aumenta a sua força e você pode ficar fazendo isso direto. A polícia vai morrer? Você matou a polícia? Se for com revólver, você vai aumentar o tiro. Você pega o dinheiro que cai no chão. Então, todo o dinheiro que vai caindo no chão, você vai pegando. E a polícia vai nascendo infinitamente. Aí, você espera chegar a faltar cinco segundos para acabar a captura ou dez segundos para você recolher as bolsas e entregar. Você ganha também o RP não só de matar o NPC, mas também de pegar as bolsas no chão e também de entregar. Beleza, pessoal? Aí, você reveza isso com seu amigo. Então, é muito legal essa captura. Vale muito a pena você fazer. Eu tô com uma galera aqui. Então, a gente tá fazendo mais para diversão e eu tô explicando detalhadamente para vocês cada etapa dessa captura. Então, pessoal, bora lá dedo no like que vale muitos likes essa captura, hein? O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Isso é muito importante para nós. Tá? Dê sua opinião aí também em comentários. Ó, vou pegar as bolsas aqui, vou entregar ali. É tudo muito próximo. Você não precisa correr muita distância. Também, se você quiser fazer isso em alta velocidade, não quiser matar a polícia, você já pode pegar as bolsas e entregar imediatamente e ficar repetindo isso, essa captura infinitamente também, que você vai ganhar os RPs e o dinheiro. Não só durante o jogo, mas no final de cada rodada, você ganha aquele RP extra, que é o mesmo daquele que vai para o final, acumula no final do jogo. Então, no final do jogo, você ganha o RP e o dinheiro de finalização, mas fora ele, você já ganha aqui esse RP de matar o NPC, de pegar as bolsas, força e muito mais aqui dentro da captura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like no vídeo, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal!